Estamos aqui no Ministério Público do Trabalho, no gabinete do Dr. Irã, Sebastião Meleghelli Filho, Procurador do Trabalho. Inclusive neste exato momento, deputado, que ele recebe a nossa equipe de reportagem, atendendo a sua solicitação, para ver a situação daqueles trabalhadores que, segundo denúncia, estavam em situações irregulares. Neste momento, Picarelli, o Procurador, Dr. Irã, estava assistindo a reportagem, Picarelli, que foi vinculada aí no programa do Picarelli. Olha só, o Dr. Irã assistindo exatamente, inclusive, aquela parte em que os trabalhadores mostram uma carteira de trabalho assinada. Nós sim, o Ministério Público esteve sim, logo, nos canteiros de obra dessa consultora, da MRV Prime, e constatamos lá algumas irregularidades. Nós ingressamos na quarta-feira da semana passada, com duas ações em face da MRV Prime. Uma das ações, Picarelli, trata exatamente dessa situação relatada por esses trabalhadores que estiveram aí no seu programa. São terceirizações na atividade fim da empresa Prime e MRV, onde essas empresas contratam pequenas empresas que se constituem somente para prestar serviços para essas grandes consultoras, e, por sua vez, empregam outros pedreiros e carpinteiros, serventes. E essas empresas não têm nenhum lastro financeiro, essas pequenas empresas que são contratadas pela Prime e MRV. Assim que elas perdem o contrato com o Prime e MRV, elas fecham e ficam devendo aos haveres trabalhistas desses trabalhadores, como aqueles que estiveram aí no seu programa. Essas situações já tinham sido detectadas pelo Ministério Público, inclusive a empresa, eu pude constatar, Picarelli, pela carteira de trabalho mostrada no teu programa por um daqueles trabalhadores, que a empresa Fabiana Martins de Oliveira, ME, empregadora daquele trabalhador que mostrou ali a sua carteira de trabalho, ela foi uma das relatadas pelo Ministério Público na nossa ação, como uma das 18, eu disse, 18 pequenas empresas que estavam prestando serviços para a MRV Prime no canteiro Espacio Classique, da última vez que nós estivemos lá. Nós ingressamos com a ação, pedindo para que o Judiciário Trabalhista determine a Prime e MRV, que contrate diretamente, não através dessas pequenas empresinhas fraudulentas, que contratem diretamente esses trabalhadores, pedreiros, carpinteiros, serventes, contratem diretamente em nome de Prime e MRV, que paguem seus salários, suas verbas decisórias, o Fundo de Garantia, o INSS, de alimentação, que assumam a responsabilidade perante esses trabalhadores diretamente. E não através de pequenas empresas, pequeninas, que não têm laço financeiro nenhum. Elas praticamente se constituem para prestar serviços para a MRV e para a Prime. Elas não têm outras empresas para as quais elas prestam serviços. A Pabiana, a MRV, é essa empresa empregadora desses trabalhadores que estiveram aí no seu programa, Picarelli, por exemplo, ela já foi investigada, nós verificamos no contrato social dessa empresa que ela foi constituída em maio de 2010. Ela passou a prestar serviços para a MRV em junho de 2010. Ou seja, ela só foi constituída para prestar serviços para a MRV. O contrato dessa empresa Fabiana, ME, o contrato com a Prime, MRV, ela tem dois contratos. Um deles vem sendo em outubro, agora, de 2011, e o outro vem sendo em novembro de 2011. Ou seja, o contrato está se encerrando. O contrato, nós estamos em setembro, o contrato está se encerrando. Assim que esse contrato se encerrar, eu não tenho medo de dizer que essa empresa vai deixar de existir, a Fabiana, a ME, já que ela foi constituída somente para prestar serviços para a MRV e a Prime. É a típica fraude trabalhista. Nós pedimos ao judiciário trabalhista, em nossa ação, o Ministério Público, pediu em sua ação o seguinte. Que o juiz determine que a MRV e a Prime passem a contratar seus pedreiros, carpinteiros, serventes, o pessoal da sua atividade de fim, que é de construir, diretamente. Se ela não contratar, se ela desrespeitar essa ordem judicial, esse é o pedido do Ministério Público, que se pague uma multa de R$ 50 mil por trabalhador terceirizado contratado. Ou seja, naquele caso do canteiro da Espaço Classique, lá, quando eu estive lá, o Espaço Classique tinha 200 trabalhadores. Terceirizados eram mais de 200 trabalhadores. Terceirizados tinham pelo menos 130. A MRV mesmo, a Prime, tinha contratado diretamente cerca de 70 trabalhadores. Um pedreiro, Picarelli. A Prime tinha um pedreiro contratado diretamente. Dessa forma, Picarelli, se o judiciário trabalhista atender nossos pedidos, e a MRV Prime não contratar diretamente os seus empregados, ela pagará uma multa de R$ 50 mil para o trabalhador. Ou outra fixada pelo juiz. Além disso, nós pedimos um dano moral coletivo de R$ 10 milhões. Nós pedimos um dano moral coletivo, em nossa ação, de R$ 10 milhões. Pela lesão que essas duas empresas causaram para a coletividade de Campo Grande. Pela lesão que são as pessoas que são 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 pessoas O que é isso?